A pessoa começa a falar em merda e o telemóvel, puff, fica sem bateria. É pá, eu, seja quem for, até o telefone, quando eu começo a falar nesse assunto, corta-me, corta-me, corta-me. Mas pronto, vamos lá ver como é que isto ficou. Está bem, que eu já acendi tudo e tenho que me despachar, porque tenho que ir tomar banho, ainda tenho que ir tomar banho. E estou aflita para fazer cocó. É, bem, é informação a mais, não é? Então lá, vamos embora. Ai, que tal? É ali a porta e está logo isto. Mas eu vou apagar a luz para ver como é que fica. Oi, ainda falta a luz da sala. Ora, portanto, a porta está aqui, não é? Ele entra e tal. Vê logo isto. Anda mais um bocadinho. Vê ali isto. Vê. Ah, esperem lá, que aqui está ali o quarto. Ali. E, por entre o móvel, a motos que quase conseguiu ver o parapeito. Ah, que tal? Lindo. Ah, até que eu tenho ideias giras. Não acham? O que vocês acham? Olha, tão bonito. Parece LED de spa. Ah, fantástico. E, por menor, ainda falta aqui esta vela. Porque vocês vão me chamar pirosa, mas eu não sou pirosa. Está bem? É, vamos ser nós os dois a acendê-la. Vês? Homens. Aprendam alguma coisa com isto. Eu digo homens porque normalmente são vocês que não têm este tipo de ideias. Ok? E acho que as babes até gostam disto. Acho. Eu realmente, apá, eu para mim não... Só estou a fazer isto mesmo porque é por causa dele. Não. É, eu gosto destas mariquices. Quem usa as calças cá em casa sou eu. Não, por acalço somos os dois. Por calças. Preciso ir passar a ferro. Tchau. Espero que gostem.